Olá, o nosso assunto de hoje é um assunto bem controverso, mas por mais que alguns tenham medo, outros receios, outros evitem a temática, não tem como. Todos nós um dia teremos que encarar a temida morte. Mas afinal de contas, o que diz o Espiritismo sobre a morte? Talvez alguns estejam se perguntando, Isabela, será que o Espírita tem medo da morte? E a resposta é sim. O Espírita tem medo de morrer? E a resposta é sim. O que afinal de contas, então, difere o entendimento de morte de uma outra doutrina da doutrina espírita? A diferença básica está no entendimento de que o Espírita compreende que a morte é apenas uma separação temporária, que você e aquele ente querido que partiu antes de você terão um dia o devido reencontro. A gente sabe que essa experiência aqui, estando encarnado, é apenas uma experiência temporária e que a vida verdadeira é a vida espiritual. No livro dos Espíritos, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, é um livro de perguntas e respostas. E na questão 150, Kardec pergunta aos Espíritos. Aqui, então, os Espíritos nos dizem que a vida verdadeira é a vida espiritual e que nós, ao morrermos, permanecemos o que somos em essência, Espíritos. Só que aqui nós estamos tendo uma experiência material, uma experiência carnal que nos auxilia no nosso processo evolutivo. Mas após o desencarne, permaneceremos nesse caminho, mas não mais com esse corpo físico que me serve de veículo, mas apenas eu, Isabela, enquanto Espírito. Fica claro também o entendimento de que essa experiência é uma experiência passageira, que a vida verdadeira é a vida espiritual. E após a morte, será que a gente conserva a nossa individualidade? E os Espíritos deixam claro que sim. Ainda que nós venhamos a morrer milhares de vezes, eu sempre permanecerei sendo o mesmo Espírito. Ainda que eu retorne à pátria espiritual e tenha contato com outros tantos Espíritos, eu nunca perco a minha individualidade. E que provas você tem disso, Isabela? Dentro da doutrina Espírito, o que não faltam são comunicações, né? Com Espíritos diversos, das mais diversas formas, comprovando essa comunicabilidade entre os dois planos e esse entendimento de que nós não morremos, que nós permanecemos e conservamos em nós aquilo que nos pertence verdadeiramente. E essa talvez seja uma outra grande dúvida. O que eu levo, afinal de contas, dessa vida? Nada! A não ser as lembranças. Que podem ser boas ou más, a depender da vida que você teve aqui. O que o Espiritismo diz pra gente, então, com relação a isso, é que O que eu guardo, o que eu levo comigo para o mundo espiritual quando eu retorno, é aquilo que eu sou em essência. É a minha moralidade, a minha inteligência. Mas das coisas materiais e tudo que eu passei tanto tempo pra adquirir, eu não levo absolutamente nada. É como diz um ditado, Dessa vida, só se leva uma muda de roupa e nem é você quem escolhe. Aí, quando a gente tem esse entendimento, a gente fica se perguntando Por que, sabendo que essa vida é passageira e que eu não vou levar nada daquilo que eu acumulo de material? Por que a gente perde tanto tempo amontoando coisas? Viver uma vida boa é algo pelo qual a gente deve lutar. Mas acumular, além do necessário, é uma perda de tempo. Você pode também se perguntar, e a separação da alma, do corpo, é dolorosa no momento da morte? E os Espíritos responderam, não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Se a gente parar pra pensar, a gente chora pra nascer, mas quase nunca pra morrer. Quem chora é quem fica. E depois de morto, será que eu encontro aqueles meus parentes que já partiram antes? Segundo o livro dos Espíritos, sim. Conforme a afeição que tinham por eles e o afeto que eles consagravam. Quase sempre, eles os vêm receber na sua volta ao mundo dos Espíritos. E o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Já começou a ficar mais animado com essa possibilidade, hein? Mas saiba que pra tudo isso acontecer e a sua morte ser uma boa morte, ela precisa ser natural. Ou seja, um suicídio ou algo similar não se enquadra nesse contexto. Aí as coisas já ficam um pouco diferentes. Mas isso é assunto pra um outro vídeo. O certo é que a morte, por mais perturbadora e desagradável que possa parecer, ela não encerra nada, além de um pequeno ciclo evolutivo que nós tivemos nessa encarnação. Mas uma vida, uma encarnação, não é nada. Perto de tantas outras experiências que tivemos e que ainda teremos. Eu respeito o seu receio, os seus medos e a sua aversão à morte. Mas se a gente parar pra pensar e compreender que a vida vai muito além do que é essa encarnação, a morte deixa de ser tão assustadora e passa a ser apenas uma passagem dessa vida para uma outra vida que vai nos levar a novas experiências. Música Música Música